Coe é meu povo, olha eu aqui de novo. Hoje iremos conferir a parte 2 dos títulos mais sinistros que podem ser encontrados na Netflix. Esta lista é para aqueles que adoram coisas sinistras, preparem-se, sejam todos muito bem-vindos ao canal, Coicine. O primeiro de nossa lista, fica com um filme de 2014, classificação 14 anos, e gêneros em filmes de terror. Iremos conferir, assim na Terra como no Inferno, adorei esse filme, principalmente quando a trama vai se amarrando e tudo começa a ficar bizarramente interessante e desesperante. Um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido e, para isso, explora o desconhecido labirinto de ossos nas catacumbas abaixo de Paris. Aquela região, conhecida como a Cidade dos Mortos, revela um segredo que mexerá com a psique humana de modo que os demônios pessoais de cada um voltarão para assombrar-los. Em nossa segunda posição, fica com um filme de 2017, classificação 18 anos, e gêneros, em espanhol, filmes de terror, criaturas e monstros. Iremos conferir, maus, a proposta do filme é boa, porém você acaba se perdendo um pouco no filme pois não sabe mais o que é realidade e o que não é, então é um filme para se concentrar e prestar atenção. Alex e Selma são um casal apaixonado que estão em uma viagem ao coração da Bósnia e Herzegovina. De repente, Selma sente que alguém está os perseguindo. Ela se apega ao amuleto muçulmano, a Maslija, fazendo com que a força misteriosa surja da floresta. Chegamos em nossa terceira posição, com um filme de 2022, classificação 16 anos, e gêneros, em polonês, filmes de terror. Iremos conferir, o monastério. Começa como um thriller investigativo e vai para o horror, o clima sombrio é constante e garante o interesse do espectador, o desfecho parece ter sido escrito por algum maluco, que fugiu de um manicômio. Em um monastério, em um mosteiro isolado do mundo, os monges administram uma clínica para processos. Um dia, o jovem policial Marek chega ao mosteiro. Disfarçado de clérigo, ele se infiltra na vida do mosteiro e tenta explicar o recente e misterioso desaparecimento de vários prisioneiros torturados. No entanto, verifica-se que não há saída do mosteiro. Hora da nossa pausa. Se você estiver gostando deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Me conte qual filme você acha sinistro e está faltando na nossa lista. Comente também se vocês gostariam que eu trouxesse esse tema de outras plataformas. Tem muita coisa escondida por aí. Bom, mas bora voltar para o vídeo. Em nossa quarta posição, fica com um filme 2009, classificação 18 anos, e gêneros em filmes de terror. Iremos conferir A Última Casa. Esse é um filme mais antigo da nossa lista e que muitos ainda podem não ter assistido, mas fica o aviso. Filme com violência então se preparem. A família Cullingold está de férias na casa de campo, mas filha adolescente prefere ficar em casa, onde acaba sendo brutalmente agredida por um grupo de fugitivos. Sem saber, este bando pede refúgio na casa de campo da família aqui, ao descobrir o que aconteceu com sua filha, que é a vingança. Chegamos em nossa importante quinta colocação com um filme de 2020, classificação 16 anos, e gêneros em filmes de terror. Iremos conferir The Old Ways. Sabe muito bem trabalhar essa história sem entregar muito de uma vez só. Luz, a bruxa do filme, é a representação das tradições locais, e o México é um país muito rico nesse sentido. Com certeza vai agradar os fãs de filmes de terror, principalmente aqueles que gostam de tramas que lidam com rituais e exorcismos. Uma repórter visita sua cidade natal para escrever sobre a cultura tribal, mas é sequestrada por habitantes locais que acreditam que ela está possuída pelo demônio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou já deixa um like, se inscreva, e salva esse vídeo para maratonar depois. Comente se você tem coragem de assistir esse tipo de filme ou não, quero muito saber. Galera, vejo vocês na próxima lista, fui!